Essa aqui eu não escrevi, ela saiu natural Com meu flow ninja gritando quando vira um mortal Eu não luto com Gifu, fomina não é assim Mas pega aqui no meu chaco, me chama de Bruce Lee Então vem, então vem Essa é a posição, bicicleta do Liu Kang Então vem, então vem Essa é a posição, bicicleta do Liu Kang Então vem, então vem Essa é a posição, bicicleta do Liu Kang Essa aqui eu não escrevi, ela saiu natural Com meu flow ninja gritando quando vira um mortal Eu não luto com Gifu, fomina não é assim Mas pega aqui no meu chaco, me chama de Bruce Lee Então vem, então vem Essa aqui é a posição, bicicleta do Liu Kang Então vem, então vem Essa aqui é a posição, bicicleta do Liu Kang Então vem, então vem Essa aqui é a posição, bicicleta do Liu Kang Essa aqui é a posição, bicicleta do Liu Kang Oi!